Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da TVE que está no ar todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira. Das 18h30 até as 19h, a gente está com vocês para atender questionamentos, perguntas, fazer esclarecimentos a respeito de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Você manda as perguntas para cá e a gente sempre tem um especialista na área de qualquer um desses assuntos que eu falei aqui, para responder e esclarecer os nossos telespectadores. As perguntas podem ser enviadas através do nosso e-mail consumidorempauta.com.br Através do nosso telefone, que é o 3230 1530, pode mandar um WhatsApp para a gente, que é 984516352, ou então pode fazer as perguntas através da nossa página no Facebook. Está bem? Então vocês aproveitem, mandem para cá, a gente tem muitas perguntas e assim que elas vão chegando, a gente vai tentando responder. Está bom? Então vamos lá. Eu hoje vou tratar aqui de direito do trabalho. E tenho o prazer de receber mais uma vez o doutor Paulo Umpierre. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite, Machado. Está bonito hoje ter o novo, não é, doutor Paulo? Estou bem errado. Está bom então. Doutor Paulo, nós temos muitas perguntas, então vamos começar rapidamente para que a gente possa atender os nossos telespectadores. A primeira pergunta é do telespectador Sérgio, que mora aqui em Porto Alegre. Ele gostaria de saber se é normal uma jornada de 12 horas numa escala de 5 por 1. O horário dele é das 18 às 6 horas da manhã. Bom, atualmente está em vigor o artigo 7º da Constituição Federal, que prevê uma jornada de 44 horas semanais ou no máximo 8 horas com 2 horas essas diárias. Esse aí é atualmente o... É o que está vigorando. É o que está vigorando. A partir de 11 de novembro de 2017 vai entrar em vigor a reforma trabalhista. E aí essa aí prevê uma jornada de 36 por 12. 12 por 36. Mas, por enquanto, ela não está em vigor ainda. Então, essa escala de que ele fala aqui de 5 por 1, o horário das 18 às 6? Sim, sim. É, não. É, inclusive ele... Eu estou observando aqui ele trabalha das 18 às 6 horas da manhã. Ele tem, a partir das 22 horas até as 5 horas da madrugada, da manhã, do dia seguinte, esse horário é considerado noturno. Adicional noturno. É, tem o adicional noturno. Adicional noturno. Entrei na justiça. Fiz nova perícia e o resultado demorou mais de dois meses para ser apresentado. Novamente negaram. Aí ele voltou a trabalhar. O que ele quer saber é o seguinte, se a Previdência não tem que pagar o tempo que ele ficou esperando, já que a culpa não foi dele. Foi exatamente do INSS que não respondeu. Perfeito. Bom, parece que ele teve negado essa vantagem administrativamente e ingressou em juízo. E foi feito, presumo eu, pela... Pela pergunta. Pela pergunta, né? Que ele ingressou em juízo e foi submetido a uma nova perícia, pode ter sido judicial, né? E quando saísse a decisão do processo, se ele ganhasse, ele ganharia esses dois meses. Como ele não ganhou, provavelmente essa ação foi julgada improcedente. E aí ele não tem direito. Aí ele não tem direito. Aí ele não vai receber nem da Previdência nem de ninguém. Sim, nem de ninguém. Uma... Eu estou agora entrando na seara alheia, no direito presidencial, mas a orientação agora é sempre ingressar primeiro no INSS, consultar o INSS para depois, ante a negativa, a pessoa pode entrar em juízo. Mas primeiro de tudo, os juízes aqui da vara federal e do CIVI, onde não tem essa vara federal, exigem o conhecimento prévio da autoridade administrativa, que ela pode alegar em contestação, que desconhecia esse fato. E aí o juiz remete para o INSS, manda voltar para o INSS. Tinha logo no começo, sim, uma discussão em relação se esse procedimento era violável, o artigo 5º da Constituição Federal, que entende como nula toda e qualquer cláusula que evite ou impeça o acesso ao judiciário. acontece por uma questão prática, se ele for fazer um agravo de instrumento, demora muito mais do que se ele voltar na Previdência e vencer essa etapa. A próxima pergunta é de uma telespectadora aqui de Porto Alegre mesmo, a dona Clara. Ela disse que o marido dela é gerente de vendas numa determinada empresa. quando ele foi contratado, o salário foi pago da seguinte forma, metade registrada na carteira e metade por fora. E ele assina o recibo do pagamento por fora. Acontece que a metade por fora não é reajustada faz cinco anos. Quando o acertado seria meio a meio. quer dizer, então se a parte assinada na carteira foi reajustada, a outra parte também teria que ser reajustada segundo o entendimento da dona Clara e do marido dela. Ela quer saber como é que fica essa situação, doutor Paulo. Bom, é uma situação delicada, porque provavelmente, veja bem, provavelmente essa condição não foi pactuada por escrito. Provavelmente não deve haver um contrato, um contrato prevendo a metade do salário na carteira e a outra metade por fora. A rigor, ele teria direito a essa majoração paralela com a parte fixa. Aí vai de prova, se ele tiver prova testemunhal, prova documental, prova pericial, enfim, como já havia manifestado anteriormente, o direito do trabalho é o único direito que admite o contrato apenas por prova testemunhal. Não precisa ter um início de prova por escrito, apesar dele já ter esses recibos todos. Pois é, o que eu ia lhe perguntar nisso, com esses recibos ele comprova? Ele prova, comprova, sim. Mas ele tem que entrar na justiça, ele tem que procurar um advogado e ajuizar uma reclamatória trabalhista para buscar essas diferenças todas. A dona Márcia, que mora na cidade de C, ela faz uma pergunta rápida e objetiva. Como fica o horário de almoço quando entrar em vigor a nova reforma trabalhista? Perfeito. Atualmente, o horário é de uma a duas horas. A reforma trabalhista, ela prevê a negociação e esse horário pode ser reduzido até a 30 minutos. E uma diferença que atualmente, se o empregador não paga esse horário integral, ele paga apenas parte, ele é obrigado a pagar como sendo hora extra esse valor. Pela reforma, não. Pela reforma, ele vai apenas pagar o que restar desse horário e de forma indenizatória. Não vai refletir nas vantagens, na remuneração do trabalhador. Ah, quer dizer que não tem, não reflete nas horas extra? Não, não, não. Nas décimo terceiro? Não, não. Seria só verbo indenizatório. Puxa vida. O Antônio, aqui de Porto Alegre, ele é dono de uma padaria. Olha que interessante o questionamento que o Antônio nos manda. No final do mês passado, meu motoboy foi preso e só descobri quando fui até a casa dele para saber notícias, já que o motoboy não aparecia. Agora ele quer saber o que ele faz. Preciso pagar alguma coisa para a família dele? Bom, em princípio, seria devido a algum saldo de salário, férias, impagas, a esse motoboy. Se decorrer mais de 30 dias, ele incide no abandono do emprego. E aí, consequentemente, se transforma em justa causa e o empregador fica isento do pagamento de aviso prévio de 30 dias, décimo terceiro, salário e férias com um terço proporcionais e a liberação do fundo de garantia e o seguro-desemprego. Então, ele tem que aguardar a decorrer os 30 dias, porque aí, nesse caso, o empregado incidirá no abandono de emprego. Se o rapaz está preso, fica preso mais de 30 dias... Mais de 30 dias, ele pode até consignar na Justiça do Trabalho as verbas eventualmente devidas que ficaram para trás, saldo de salário, férias vencidas e impagas e outras vantagens que não tem um cunho recisório, que não se trata de verbas recisórias. E se, por acaso, o rapaz voltar antes, doutor Paulo, se ele fazer a pergunta agora é que vamos entrar no assunto. Não, está certo. Se ele voltar antes, ele assume o emprego, se for bom para o empregador. Ele pode também colocar o cidadão para a rua, mas aí seria sem justa causa. se não fechar os 30 dias. Aqui é o considerado o abandono e tem que ainda ver o ânimo de abandonar o emprego. Pois é, tem muita coisa que pode ter acontecido, ele pode ter sido preso por ter cometido algum problema, alguma falcatrua, alguma coisa, ou pode ter sido até preso por engano. Claro, não pode ter sido uma prisão injusta ou por engano. Atualmente, nós temos casos até de crimes cometidos contra a pessoa errada, por engano. É verdade. A dona Mayara mora no bairro Restinga. Ela trabalha no hospital da Zona Sul e foi transferida de setor. Ocorre que o hospital cortou o pagamento do adicional de insalubridade que ela recebia, alegando que o novo setor não é insalubre. Ela quer saber se isso está certo. O adicional de insalubridade, ela pergunta, não deve ser incorporado ao salário? Não. Infelizmente, uma vez cessado as condições adversas, as condições insalubres, na função, ela perde o direito adicional. Ela poderia, sim, solicitar uma perícia, pode ser judicial, pode ser administrativa, através do Ministério do Trabalho, para se saber se essa nova atividade dela foge daquela do enquadramento da NR3412, se não me engano. Eu não lembro o número. Eu não lembro o número. Está certo. Está bom. É uma NR do Ministério do Trabalho, uma norma regulamentadora que explicita minudentemente todas as atividades insalubres, o grau, o percentual, e a partir dali ela teria que examinar se houve uma... deve ter havido uma alteração substancial na prestação dela e teria que ver isso aí. Minudentemente é bom, muito bom. Minudentemente é com uma cervejinha bem gelada e é uma coisa fantástica. Mas vamos deixar para lá que cerveja é mais boa. Ela é bem minuciosa. Minuciosa. Está bom, então. A Flávia, que mora na cidade de Viamão, ela diz que faz quatro anos que ela trabalha como diarista, três vezes por semana, numa mesma casa. agora a patroa dela quer assinar a carteira dela e ela gostaria de saber se tem algum valor para receber pelos quatro anos em que trabalhou como diarista. Bom, o contrato de trabalho e também se inclui nessa situação o trabalhador doméstico, ele é protegido pela continuidade do contrato de trabalho. Então, na verdade, essa empregadora apenas vai formalizar, vai legalizar uma situação pré-térita, já pré-existente. E aí ela é obrigada a recolher o INSS, recolher... Sim, mas isso é a partir do momento que é assinar a carteira. Sim, sim, claro. E aqueles quatro anos atrás? Também, também tem, claro. Ela tem que indenizar? Tem, tem, ela tem que recolher o INSS, recolher o Fundo de Garantia, todas aquelas garantias que ela já traz lá da prestação efetiva de serviço. O contrato de trabalho, ele é de contrato realidade. Então, ela sempre exerceu essa função, sempre fez as mesmas coisas. O que ocorreu é que o empregador, a patroa, apenas formalizou, legalizou, regulamentou essa situação. Então, ela tem que arcar com as consequências pretéritas. Até porque ela sempre trabalhou sob as mesmas ordens também. Perfeito, perfeito, perfeito. Viu como eu já sei a história aqui? Eu aprendi isso, eu aprendi aqui de convívio para os advogados do programa. É que o trabalhador doméstico, todo aquele que presta serviços, não eventual, com habitualidade, com pessoalidade, para uma pessoa ou para um núcleo familiar. Então, nesse caso, está perfeito o contrato de trabalho de trabalhador doméstico. O Maurício mora aqui em Porto Alegre. Ele é funcionário de uma empresa prestadora de serviços e gostaria de denunciar o contrato de trabalho e sair da empresa. Ele precisa dar aviso prévio ao empregador dele? Bom, aí nós temos duas situações distintas. Uma é se ele realmente pedir, formalizar o pedido de dispensa de demissão. Ele é obrigado a indenizar o patrão, o aviso prévio dessa intenção dele, dessa iniciativa. Via de regra é quando o empregado já tem uma proposta de trabalho melhor, melhor, e abre mão do emprego. Pede demissão, ele perde o direito ao aviso prévio, décimo terceiro e as férias com um terço proporcionais, perde o direito à movimentação do Fundo de Garantia e ao seguro-desemprego. Normalmente, eu oriento os trabalhadores a não pedir demissão, porque aí ele perde todas essas vantagens. Às vezes, é um contrato de trabalho longo e tal. Então, normalmente, eu sugiro que ele procure um advogado, porque existe o artigo 483 da CLT, que permite ao empregador, ao empregado, denunciar a rescisão do contrato de trabalho. Então, ele pode ingressar na justiça postulando a rescisão indireta do liame laboral. A rescisão seria judicial, por parte da justiça, que declare ele a ele, tem direito a todas essas verbas. O juiz, por sentença, vai considerar como rescindido sem justa causa. Tem uma enumeração exaustiva das hipóteses de denúncia do 483 da CLT e tem que fazer prova em juízo, tem que ser um motivo relevante que torne incompatível a continuidade do vínculo de emprego. Está certo. A dona Annelise mora em São Leopoldo. Ela também é trabalhadora doméstica e agora terá a primeira carteira de trabalho assinada. Me disseram que devo ser informada por escrito sobre as condições de trabalho que ela terá. É verdade, doutor Paulo? O direito de trabalho, como eu já disse, ele é um contrato realidade. O que vale é realmente a efetiva prestação de serviço. Ela pode formalizar com a sua empregadora um contrato escrito que conste especificamente as atividades, o horário, as folgas, tudo isso. Mas ela pode também trabalhar de maneira, não digamos, informal, mas sem essa contratação. Não há uma necessidade obrigatória. Não há uma necessidade obrigatória. Assina a carteira e ela passa a ser funcionária e acabou. Passa a ser empregada e tem todas as vantagens. Tá, ok. O Geraldo, aqui em Porto Alegre, quer saber o seguinte, com a nova reforma trabalhista, poderia negociar meu contrato de trabalho, novo salário, férias, diretamente com o meu empregador? Pode. Pela nova reforma trabalhista, o empregado pode até negociar o adicional de insalubridade. É verdade. É verdade. Isso que o adicional de insalubridade é uma questão... Mas não é uma norma técnica? É uma norma técnica, é uma norma de ordem pública, inclusive, porque protege a saúde do trabalhador, mas, infelizmente, pelo novo texto da reforma trabalhista, ele pode negociar. E aqueles empregados que ganham mais que duas vezes o teto da Previdência, está em torno de 8, 11 mil e 600, 11 mil, em cima de 11 mil. Esse trabalhador é considerado pela nova legislação como uma pessoa esclarecida, provavelmente tem um nível de instrução elevado, ele pode de negociar qualquer clausa trabalhista, independentemente da proteção de normas protetivas ou não. Mas aí acaba o sindicato. A intenção é essa, né? E tanto é que agora não vai precisar mais pela homologação nos sindicatos. Ah, não precisa? Não, não precisa mais. A homologação agora é dispensável, a rescisão pode ser feita anualmente, o empregador pode todo ano rescindir e contratar e recontratar, exatamente. Poxa vida! Bom, doutor Paulo, não tinha mais perguntas para fazer aqui, mas o nosso tempo está chegando ao fim. As perguntas que não foram feitas hoje, certamente serão apresentadas na próxima terça-feira, quando nós teremos mais uma vez o direito do trabalho como tema do nosso programa. Doutor Paulo, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade de poder me manifestar. Eu quero aproveitar esse exato momento para desejar a todos vocês um feriado maravilhoso. Vamos comemorar com orgulho o nosso 20 de setembro. É um dia especial para nós gaúchos, então vamos comemorá-lo com todo vigor, com toda força. Tá bem? Bom feriado a todos. Eu volto na quinta-feira, às seis e meia, eu vou tratar aqui de direito de família com a doutora Cristiana Ferreira. Muito obrigado, muito boa noite e até lá. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri